Guerra Fria Sempre age por impulso Tenho o dom de me ferir Mas ao mesmo tempo Só você me faz sorrir Eu odeio quando mexe em mim As coisas vasculhadas sem pedir Mas adoro quando me dá seu carinho E assim me faz dormir Muitas vezes durmo com vontade De me afastar Mas acordo do outro prazo Até a minha vez Não esquece Não esquece Mas a gente é pequena Mas a gente é pequena Não esquece Quando eu te amo 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 Que você me deixe no futuro Vale o risco eu juro Nunca me neguei assim Até você De mal faz bem pra mim Eu te amo 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 Eu te amo